E aí, Poppers! Bem-vindos para mais um programa nesse clima maravilhoso e gostoso de Natal, que a gente comemora a vinda, o nascimento do nosso Mestre Jesus aqui entre nós, venho modificar a nossa existência enquanto espíritos imortais, nunca mais seremos o mesmo, graças a Deus, como somos gratos. E hoje a gente quis dedicar esse programa a falar do seu nascimento, na questão dele ter escolhido a manjedoura, aquele estábulo para o seu nascimento. Ele que poderia ter nascido em qualquer lugar, nos maiores palacetes. Por quê? O que ele quis trazer de ensinamento com isso? Porque ele já veio ensinando desde o seu primeiro segundo aqui na Terra. Vamos falar sobre isso? Então, depois da vinheta, produção! Pois é, Yuri, a gente sabe que o nosso Mestre é o nosso guia, ele é o nosso maior exemplo, ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo dizia. E então nós temos que analisar cada detalhezinho da sua passagem por aqui. São todos muito valiosos e profundos. Às vezes a gente não leva a sério, só foca em alguns e deixa vários outros passarem. Hoje, para fazer algo diferente, a gente quis falar, então, desse nascimento singelo e simples na manjedoura, né, Yuri? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, onde vocês estiverem. Nossa, muito bom, né? Falando sobre Jesus, sobre Natal, essa data tão especial, que todo mundo eleva as energias. É um momento que eu sinto, assim, uma paz, uma fraternidade no ar. Eu adoro essa época, adoro. Todo mundo também ama essa época de mais família, de mais camô. Assim, é um momento maravilhoso. E hoje, como a Camila veio e falou, vamos falar sobre Jesus, sobre essa simbologia de ele ter vindo de uma forma tão humilde em sua vida, em sua passagem aqui pela Terra, sua passagem curta, né, de 33 anos. E como ele veio nessa manjedoura, nesse estábulo, né, que ele nasceu. E como é bonito, porque Jesus, com certeza, em cada pedacinho da sua passagem aqui na Terra, foi de extrema riqueza de simbologias, aprendizados, de conhecimento, para que ficasse para nós, para a eternidade, e que esse sentimento de humildade, de amor, sabe? Ele consiga perseverar. E aí nós vamos trazer algumas reflexões, até como você falou, Camila, que Jesus, nosso caminho, verdade e vida, eu trago uma primeira leitura boa, assim, para esse assunto, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Ah, legal! Do Espírito Humano, né? Tem um capítulo específico desse livro, capítulo 180, chama Natal. E lá, eu vou trazer um trechinho, que são algumas frases, né, dessa parte, que é muito bonito, que traz, assim, uma mensagem muito bonita sobre esse momento sublime do nascimento de Jesus e do seu significado, né, do Natal. Primeiramente, ele começa assim. As legiões evangélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Homens e animais, assombrados ante a luz, nascentes na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível daquele inovidável momento em diante a terra se renovaria. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou o vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sobre os esplencedores de um novo dia. Então, você vê que Emmanuel nos traz essa mensagem tão linda de Natal nesse livro, tendo que até o ato de ter vindo lá no estado, no humilde, na humilde manjedoura, foi um símbolo também de Jesus sobre a humildade, sobre o que mais importa, como a Camila falou, que ele poderia ter sido soberano, poderia ter tido todas as posses da matéria, ele veio numa situação mais humilde possível, já até no seu nascimento, trazendo essa simbologia da humildade, de que a simplicidade e a humildade, no seu primeiro ato, e a beleza de todo aquele cenário que tem, da noite, dos animais, da sua volta, traz esse sentimento de que a humildade é um caminho, sabe? Da verdadeira felicidade, né, Camila? É, fala, pode falar. E então, assim, além disso, na leitura vai ter outro ponto também, que a gente vai falar sobre o significado do Natal, mas inicialmente essa mensagem, né, da questão da manjedoura, é algo muito bonito, né, Camila? É, eu ia falar, assim, que às vezes a gente confunde o termo humildade com pobreza, e é muito importante a gente fazer essa distinção, porque tem muito pobre, por exemplo, que é extremamente orgulhoso, e tem muito rico, que pode ser muito humilde, então não é questão dele ter nascido num lugar pobre, né, num lugar simples, e por isso ele era humilde, mas ele demonstrou essa humildade justamente porque ele tinha condições de ter nascido em qualquer outro lugar, e ele não achou aquilo menos e não digno dele, essa é uma característica de quem é humilde, a pessoa não se acha melhor do que ninguém, ela se vê como seus irmãos que estão à sua volta, em momentos evolutivos diferentes, isso sim, né, ou seja, a pessoa sabe disso, mas ela tem essa compaixão por todos aqueles que acertam, e não quer vantagens, não quer privilégios, não quer nada disso, porque já entendeu que não é sobre isso, né, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai entendendo isso também, e eu, como Yuri, trouxe também uma leitura do Emmanuel, que Emmanuel, né, gente, é o Emmanuel, e lá no livro Antologia do Natal, que é um livro belíssimo, de vários espíritos, psicografado pelo Chico, todos são relativos ao Natal, e aí o capítulo 55 chama A Manjedoura, e eu também não vou ler ele inteiro, mas o Emmanuel vai esclarecer bastante pra gente essa questão do nascimento de Jesus nessas circunstâncias, aí ele diz assim, as comemorações do Natal conduzem-nos ao entendimento, à eterna lição da humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou, trouxe essa felicidade ao coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade em seus envios, nos ensinamentos, ou seja, são ensinamentos que, apesar de ter acontecido ali há mais de dois mil anos atrás, continuam se perpetuando e sendo atuais a todo o tempo, e aí ele fala que, quando a gente diz, né, e Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele vai dividir, então, os três momentos da passagem de Jesus e em que momento ele foi o caminho, em que momento ele foi a verdade, em que momento ele foi a vida, e ele vai dizer que Jesus foi o caminho na manjedoura, ele fala assim, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o calvário constituía a vida. Então, qual é o caminho que Jesus quis nos mostrar para que também pudéssemos trilhar por nós mesmos? O que a manjedoura representa? O que a manjedoura representa? Representa esse desprendimento dos bens terrenos, de que a gente não se deixe iludir pela matéria, não se deixe até mesmo seduzir pela matéria, e que a gente repare no que verdadeiramente importa, porque somos espíritos imortais, então que a gente não se perca nesse caminho, que a gente não dê mais importância ao que não merece tanto assim a nossa atenção, que nós saibamos fazer essa diferença, e nunca confundir que os bens espirituais são infinitamente mais importantes do que os bens materiais, que nada mais são instrumentos para a nossa evolução, e que então nós os dominemos e não sejamos dominados por eles, e o que vai falar sobre nós não é o que nos rodeia nem o que nós temos, mas o que somos, como reagimos, as marcas que deixamos em cada coração, a diferença que nós fizemos, né, Yuri? Isso mesmo. Essa lição é preciosa, porque a gente começa a ver a nossa vida material aqui, a nossa vida encarnada com outros olhos, a gente começa a dar valor mais a essa postura de humildade que você bem explicou aqui para o pessoal, né? Então, a gente começa a ter valores, princípios, né, e posturas mais, assim, alinhadas com o que Jesus nos trouxe nesse simbolismo todo da sua passagem, da sua chegada, né? E de todos os caminhos, né? O caminho, a sua verdade e a vida, né? Que ele foi todo esse aprendizado que ele trouxe. E trazendo a lição, porque nesse momento de Natal, né, vem sempre aquela reflexão, assim, né? Poxa, que é até muito ligado a isso que ele está falando agora. No Natal, a gente tem lá aquele momento tão bom, né? De, sei lá, boas comilanças, de reunir com a família, de, sei lá, falar um monte de coisa, conversar sobre um monte de coisa, um monte de alegria. Só que muitas vezes a gente se prende muito à festividade, né? Daquele momento. E, com certeza, tenho certeza que pode ter passado na cabeça da maioria das pessoas aqui já, e que o Natal, ele é muito mais que isso, né? O sentimento do Natal, ele tem um convite a que lembremos, né? De Jesus, no seu nascimento. E que ele seja, que ele nasça, assim como nasceu com uma forma muito humilde, na manjedoura, que ele vem e nasce em nossos, ele renasce em nossos corações, que a gente lembre dele em nossos corações de uma forma muito humilde e carinhosa. Então, que nesse momento do Natal, traga uma reflexão de, sabe, reforçar aquele voto de fé, de confiança e de amor que Jesus representa para nós. para que a gente possa ter essa postura cada vez menos materialista, sabe, na vida, e olhando a vida e as pessoas à nossa volta e as situações com mais gratidão, com mais humildade, vendo com maior propósito, tudo, sabe? Tipo, nossa, que momento sublime de estar ali reunido com a família. Vamos apreciar aquele momento com pessoas que amamos, né? E sermos luz naquelas situações. Muitas vezes, se a gente puder também, no Natal, buscar as pessoas que mais necessitam, buscarmos atividades calipativas que vamos até o encontro, igual Jesus sempre foi no seu, né, no seu exemplo de vida, o encontro das pessoas que mais necessitam, tanto aquelas pessoas que passam por fome, né, por misérias materiais, como também pessoas que passam por misérias morais, né, que precisam de uma conversa, de fé, de um acolhimento, que a gente possa buscar, sabe, também nesse momento renovar, e não só no Natal. Esse é um convite para que no Natal a gente relembre ainda mais de Jesus, né? Igual a gente lembra de uma pessoa querida, né, quando faz o aniversário a gente lembra daquela pessoa, mas em especial com Jesus, a gente relembra de Jesus, do seu caminhado, do seu exemplo que ele trouxe para a gente, para que na nossa vida, no Natal e durante todo o ano, a gente guarde Jesus em nossos corações, e a gente possa cada vez mais ser, sabe, um exemplo como ele foi, se inspirando nele, nosso modelo guia, a gente sabe que a gente não vai conseguir ser igual a ele ainda nessa vida, né, precisamos de muitas vidas para chegar lá, mas a gente possa se inspirar para fazer o nosso melhor, para a gente dar o nosso melhor, e ser um instrumento do amor, da humildade, da luz, nessa vida agora, né, Camilson? Perfeito, é um aniversário, é uma comemoração, e o aniversariante se faz presente em todos os lares que estão reunidos em seu nome. Ele falou, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei, então ele sempre está com a gente, e nesse dia, então nem se fala, a energia do nosso planeta muda completamente, porque os nossos corações estão muito mais abertos, aproveitemos esse momento sublime para recarregar as nossas energias, para entrarmos em um contato maior com o Mestre, não vamos menosprezar esse momento, porque ele tem um grande significado, e é também um momento de grande oportunidade, é a hora também de exercitar a nossa gratidão, uma gratidão não só pelo que a gente recebe, mas por tudo que a gente é capaz de dar, e será que a gente está dando? Que esse seja também, talvez o momento do despertar, para que a gente comece a fazer isso, e que isso não seja só nessa época do ano, mas em todos os momentos da nossa vida. Que ele seja lembrado, que ele seja celebrado, porque ele merece muito. Então, Mestre Jesus, neste momento, neste mês tão especial, nós te agradecemos de todo o nosso coração, por tudo o que o Senhor faz por nós, por não desistir, por sempre nos incentivar, encorajar, caminhar lado a lado, dividir a cruz que carregamos. Que Deus te abençoe nessa linda missão que você cumpre brilhantemente. E é assim que nós vamos nos despedindo, né, Yuri? Desejando um Feliz Natal a cada um de vocês, a todos os familiares, que esse final de ano se encerre com muita alegria, muito amor, muita paz, e isso se estenda para o ano que também está prestes a começar. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Você quer se despedir, Yuri? Não, quer dizer, reforçando as palavras da Camila, que Jesus o inspire cada vez mais. saibamos que somos abençoados por seus emissários de luz, que são nossos anjos, nossos mentores, que estão sempre nos acompanhando. Então, o que importa é a gente receber Jesus em nosso coração nesse sentimento de amor, que Jesus é amor. Então, o amor verdadeiro que ele quer a gente é que esteja esse amor cada vez mais vibrante no nosso coração e que abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser cada vez mais luz e inspirar esse bem. O que importa é o que vocês podem fazer. Jesus conta com você e com nós, cada um de nós aqui como discípulos do seu amor. Então, que a gente reforce, renova os votos desse amor com Jesus, com esse irmão querido. E que todos tenham essa noite natal especial, que seja uma inspiração positiva para que durante todo o resto do seu ano, da sua vida, seja, te inspire e te abençoe em dias mais felizes, em dias mais construtivos e produtivos no caminho da caridade, no caminho da humildade, no caminho do amor. Deus abençoe, queridos. Valeu, gente. E tenha uma ótima, ótima final de ano. Muita paz, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.